O braço para a ilha de Moçambique, onde vive e escreve nos últimos tempos, lançou em 2020 o seu décimo terceiro romance, Os Vivos e os Outros. E aqui fala de isolamento, do fim e do recomeço do mundo. Esta é uma boa reflexão para estes tempos estranhos que vivemos, que parecem ter saído de páginas de livros de ficção científica meio esquisita. É uma boa reflexão? Boa noite. Bem, o livro foi escrito antes desta situação, não é? Portanto, eu terminei de escrever o livro em novembro de 2019. O livro devia ter ido para as gráficas, ou foi para as gráficas, em fevereiro, para sair em março e depois em março, pronto, esta situação explodiu e complicou-se. Então, vamos dizer que há realmente algumas coincidências no livro com este tempo que estamos a viver. Uma delas tem a ver com o isolamento dos personagens, mas para mim a coincidência maior é o facto dos personagens no livro estarem aprisionados numa espécie de tempo sem tempo, não é? Num tempo que não acontece, que não decorra, uma espécie de purgatório, não é? E, portanto, enfim, são realmente tempos estranhos estes, não é? E parecem, é verdade, como disse, parecem saídos de uma ficção. Apesar destas restrições, conseguiu participar em diversos eventos literários internacionais. Enquanto jornalista, e apelando a este lado que não coloca de parte, que momentos destacaria na sua retrospectiva de 2020, deste ano que foi atípico para todos, um ano do qual nenhum de nós esperava uma pandemia deste género? Bem, sim, do ponto de vista literário, este ano foi um ano, obviamente, desastroso para os festivais literários, embora eles tenham continuado a acontecer. Como disse, até aconteceram vários e outros que não existiam, mas foram feitos especialmente preparados para este tempo, portanto, aconteceram através, bem, da internet, não é? Eventos não presenciais. Até um momento em que havia, uma altura em que havia demasiados, eu fiquei cansado de fazer tantos eventos. Mas não é realmente, não é a mesma coisa, é uma sensação estranha, porque não há, a gente até eventualmente pode conversar, por exemplo, com os leitores, não é? Porque algumas plataformas permitem isso, mas não é a mesma coisa, é um pouco estranho. Eu não sei como jornalista, sinceramente, nem como escritor, eu acho que falta tempo para deixar, para perceber melhor estes dias, não é? Para compreender melhor estes dias. Não, não sabria. Preciso realmente de tempo para, preciso deixar que apoie a assentida um pouco. Acho que ainda precisamos todos de deixar que as coisas acalmem, para depois olhar para trás e perceber exatamente o que é que foram estes dias. E 2021 promete ser outros desafios, aguardamos sempre mais trabalhos da sua autoria. Que mensagem é que gostaria de deixar para todos os que nos estão a acompanhar nesta passagem de ano, meio frenética, aqui um bocadinho por todo o continente, que mensagem é que gostaria de deixar esta noite para tantos telespectadores? Eu acho que talvez mais do que nunca esta passagem de ano sirva para refletir, não é? Acho que este ano, se serviu para alguma coisa, foi para todos nós refletirmos sobre o nosso papel neste mundo, o que é que estamos todos aqui a fazer, não é? E como estamos a fazer, e o que é que podemos fazer para evitar outras tragédias semelhantes a esta, porque esta tragédia tem um lado que é também da responsabilidade da humanidade, ou seja, isto que nos está a acontecer é responsabilidade nossa, não é? Então, acho que todas as passagens de ano são momentos de reflexão, não é? Mas este ano será, sem dúvida, uma data especial, acho que o ano inteiro foi de reflexão, não é? E eu acho que a passagem de ano deveria ser até mais de tomada de decisões sobre aquilo que precisa ser mudado, que todos nós podemos mudar para melhorar o planeta. Sem dúvida. José Adarva Galusa, muito obrigado por ter estado presente nesta emissão tão especial connosco. Dizamos-lhe um excelente 2021 e ficamos a aguardar as suas sempre extraordinárias novidades literárias. Muito obrigado. Muito obrigado e igualmente. Muito obrigado. Um grande abraço para o José Eduardo Águagusa.